Terço, 21 de dezembro, hoje é o Wagner, fazemos dois anos de casados. O tempo voa, não é mesmo, gente? Parecia que era ontem que eu tava gravando o vlog pra vocês do casamento. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Já fiz um vídeo bem bonitinho, postei lá no Insta. Segue lá, mano, já fez um bezerro pra bolsa. Bom, já comecei aqui também com roupas pra lavar. Ontem eu lavei um monte de roupa. Hoje eu preciso fazer algumas cozidas. E aí por isso que eu comecei o vlog pra vocês. Gente, outra coisa, eu aprendi a costurar com a minha vó, que às vezes eu tô aprendendo. Aí ontem ela me ensinou a costurar uma blusa, um blazer. Até, sabe assim, quando o short está largo, esqueci como chama, pensa, não sei. Eu consegui fazer. Aí agora eu já separei uma sacola cheia. Que tá, que nem esse vestido aqui, ele tá com um furo aqui na parte da saia. Que eu descobri esse final de semana. E aí eu vou levar na minha vó também pra gente costurar juntas. Ela começa depois do termino, entendeu? Me ensinando. E eu comprei agulha, mas ainda não chegou. Comprei pela internet. Eu preciso ir nos... Ai, gente, por aqui eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho pra fazer hoje. Ontem eu comecei a passar roupa, ela passei um monte, mas ficou essas. Aí aqui são alguns presentes de Natal. Tem ali também. Que eu preciso comprar papel de presente. Aí eu também, gente... Chegou isso aqui, então eu comprei, né? Aí eu comecei a imprimir fotos. Aí tá faltando só da família do Abra. E aí... Porta-retrado pra minha sobra. Só que tinha acabado a tinta colorida. Aí eu troquei. Só que agora... Tava dizendo que não foi... Disse pra o Abner acordar pra eu perguntar pra ele. Aí eu quero ir no centro hoje pra comprar umas lembrancinhas de Natal. Quero comprar, né? Outros papéis de presente. E vejo se também vou numa loja de costura pra comprar linha. Mas é isso. Agora eu estou editando o vídeo. O João aqui fala. Que provavelmente eu postei ontem pra vocês. Ou antes de ontem. Não tenho certeza quando que eu vou terminar esse vlog, né? Tem que não pode demorar muito. E é isso, gente. Daqui a pouco eu tenho aula de inglês também. Agora são quase oito. Acordeira seis da manhã. Eu tenho as nove aula de inglês. Mas é isso. Eu vou continuar editando aqui. Aí... Quando a Abner acordar, eu vou pedir pra ele ver esse negócio da tinta. Porque eu quero terminar de imprimir as fotos. Mas olha que bonitinho, gente. Comprei na... Não. Shopping. Aí eu quis pra colocar uma foto do casamento com os amigos. Foto do casamento com os meus pais. E aí que eu vou pôr com a família do Abner. Minha cunhada, minha filha, minha sogra. E é isso. Por enquanto é isso. Terminei de editar o vídeo. Aí agora eu tô vendo aqui se eu acho mais alguns preseitinhos de Natal. Se chega a tempo. Se não, se não, é melhor eu comprar ou no shopping ou no centro que eu vou hoje. Tô vendo aqui. Tô fuçando pra ver se eu acho algo. Acho que eu vou também começar a passar a roupa. Vou ligar aqui o ferro. Tô. 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 Se inscreva. Pronto, passei quase tudo. Na verdade, era pra terminar. Só que eu abri e me lembro de umas capritas dele. Aí ficou faltando aqui. São quatro peças. Estou morrendo. Vamos ver se o vídeo já salvou. Daí eu já vou subir também pro YouTube. Foi agora. E daqui a pouquinho... Ó, são nove horas. Acho que daqui a pouco a minha teacher me chama pra terminar o mundo em inglês. Ai, cabelo. Ai, Jesus, que calor. To close the year and to close, kind of close, the subject we have been talking about. Nice. The present perfect, the simple past. So, following this thought, this line of thought, talking about this New Year's resolutions, I want you to think about your life. To think about younger mafé. Okay. Mafé in Campinas, mafé in Australia, single mafé. I want you to think about your life in the past and try to think about the things, about the challenges, about the things you have achieved so far. Ah, it's funny because I was thinking about this yesterday, do you believe? Oh, you're connected. You're connected. Yes. And you can use present, perfect, past, simple. Mm-hmm. Maybe if you prefer to, I don't know, if you want to take notes, if you want to think about a timeline, things that, ah, this year I achieved this, this and that. I don't know, it's up to you. I remember when I was young. Cabo na aula de inglês. Ai, gente, eu gosto de que esse. Ai, tô tentando arrumar impressora lá do negócio da tinta carbonecturro. Ligar e ligar de novo. Já liguei o fico também pra passar as quatro últimas roupas. Vamos ver aqui agora. Não resolveu. Sabe o que acontece, gente? Eu troquei a tinta. Porque tinha acabado a tinta colorida e eu pus a nova. Só que ela tá aparecendo como se tivesse um erro. Só que eu já tirei e tirei de novo. Só se, não sei. Só se a própria tinta tava com problema. Não sei. Ai, o Aberfile falou pra mim, liga. Desliga, tira da tomada. A impressora. E põe de novo. Ai, eu fiz isso, mas não rolou. Eu peguei tudo de molho e estes andei junto. Ai, eu fui trocando as águas. Eu coloquei a hora que eu acordei. Vou trocar de novo. Daí eu vou treinar de fazer minhas coisas. Passar roupa, estender a roupa. E aí eu vou pra academia. Daí eu coloco pra cozinhar. Mas, dá pra ficar mais uma vez. Água. Agora eu vou estender a roupa. Preciso pedir água também que acabou. Ai, ai. Bora. Eu quero ir no centro hoje. Vou pra vocês pra carregar. Enquanto eu estender a roupa, na verdade, eu vou colocar a time lá pra vocês irem estendendo a roupa. Vou estender. Fazendo aqui o protetor. Pra ir pra academia. Traunei as roupas. Agora vou pôr aqui o feijão pra cozinhar. E partir a academia. Tô precisando de 20 minutinhos de escada. Tô morrendo. Estou falecendo agora. Pronto. Olha o estado que eu saio da esteira. Da esteira. Eu sempre falo esteira e escada. Tá certo. Vou pro... Acho que vou lá no centro rapidinho. Ver se eu acho... Embrulho de cartelho de presente. Aí também deixo talvez uma lembrancinha. Não sei. Vamos ver. Essas lojas de R$ 1,99. Que é uma de que tem uns presentes. E nós achamos alguma coisinha. Uma vista aqui de para petisco. Bonitinho também, né? Tem que ter uma olhadinha que depois eu mostro o que eu vou pegar. E aqui o saque de provante. E agora eu só dando uma olhada que eu mostro que fosse levado. R$ 32,60. Ah, e comprei este aqui também pra embrulhar. Tô indo pra casa agora. Vou temperar feijão. Vou... O que mais que eu fosse? Lava a louça. E aí eu vou embrulhar os presentes que tem. Tem alguns que tá pra chegar também. E aí... É isso. Eu vou ver como é o nome do vídeo. Ai, será que eu arrumou um negócio por menos? Que não, né? Na impressora. Acho que eu não vou utilizar. É, nem molhou. Eu vou... Eu lavo o arroz. De nada, o feijão. Lava a louça. Feijão prontíssimo. Estas aqui vão congelar. Parece friar uma veluça. Estas aqui vão deixar um pouquinho de molho. Coloquei umas roupinhas pra lavar. E acho que eu vou tomar um banho. Acho que eu vou tomar um banho melhor. Gente, vocês não vão acreditar na minha burrice. Sabe por que que a tinta não deu certo? Porque eu comprei a tinta errada. Joguei 40 reais no lixo. Eu tava achando estranho mesmo que o preço tava bom. Me ferrei. Me ferrei. Fazer o que, né? Agora tem que comprar outro. Já tomei banho. Estou esquentando. Esquentando não. Coloquei o frango montado na Air Friday. Vai ter raiva de mim fazer o quê? Tô digitalizando o negócio pro Abner, mas não tá indo. Que demora pra digitar o negócio rapidinho. Pera aí. Bora almoçar. E de sobremesa vai ser uma ervinha. Estou aqui sentada no chão. Tô começando a engolhar os presentes. Ainda não tô. Não chegaram todos os presentes ainda. Falta do Abner lá embaixo. Falta um outro do meu pai. Falta da minha mãe, que ainda não chegou. Chegou só metade. O que mais falta? Ai, faltam alguns. Então eu vou embrulhar os que eu tenho aqui. E aí depois, conforme por chegando, vai chegar acho que só quinta. Mas vocês não vão ver. Mas enfim, é isso. Qualquer coisa eu faço no outro gol pra vocês verem. Então eu vou embrulhar. Por enquanto é isso. Esse aqui eu deixei aberto porque tem mais coisas pra entrar. Esse aqui, gente, vocês viram? Que rasgou, que ódio. Mas enfim, eu não tenho o menor dom de embrulhar, mas tudo bem. Ai, ainda falta bastante presente. Mas eu acho que eu vou fazer o vlog do meu Natal. Daí eu mostro pra vocês o que eu não mostrar nesse vídeo. E o Abner não me saiu pra jantar hoje. Então, vou mais cedo no meu voo. Normalmente eu vou no meu voo 4, 5 horas da tarde. Agora que eu tô de férias, né? Aí como a gente vai sair pra jantar hoje? As três. Vou lavar a louça aqui. E aí vou lá. Música 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 Pronto. Só esqueci de passar pro Getter Solar, mas tudo bem. Então agora já são três horas, estou indo. Dei umas seis eu volto, que daí dá tempo de... Eu quero ver se eu gravo um Get Worth Me, que a gente vai sair pra jantar. E o Abner já até escolheu o lugar. Que é um restaurante que a gente foi uma vez, lá em Campinas, que é uma delícia. Esqueci como chama. Falei chalézinho, pobre, não vai checar, que é exalto. Ah, não sei. Depois eu procuro na internet certinho o nome, mas é muito bom mesmo. Acho que tem até vlog desse dia. Se tiver, eu deixo linkado. Tô levando umas roupas também pra eu costurar com a minha avó. Lembra que eu comprei linha, tudo? Então, a agulha que veio junto com as linhas que eu comprei... É uma porcaria, né? Então, eu só peguei uma linha aqui, que eu não sei se minha avó tem linha vermelha, pra costurar e fim. Bom, tô indo. Um beijo. Cheguei aqui no meu avô. A gente sempre usa máscara, né? Pra ficar perto dos meus avós. Por isso que eu tô com a máscara aqui no coiso. Aqui eu não vou gravar, tá, gente? Muito. Talvez eu grave eu e minha avó costurando, mas... Porque daí eu prefiro dar atenção pra eles, né? Também não... Enfim. É isso. Então, eu vou sumir. Ai. Que isso, gente? Enfim, tá daqui a pouco. Pronto, gente. Seis horas da tarde. Tô indo para casa. Quero gravar get to work me pra vocês. Então, eu viajo aí às seis. Seis, daí a gente vai viajar por um fim já. Tá umas sete meses, aí a gente vai jantar. Fiquei só misturando lá com a minha avó, porque hoje meu avô só dormiu praticamente à tarde. Ele acordou. Ó, eu cheguei, ele tava acordado, mas morrendo de sono. Aí, ele quis voltar a dormir. Daí, foi dormir. Aí, eu fiquei lá costurando pra minha avó e minha cuidadora. A gente conversando e eu costurando. Aí, agora, era uma cinco e meia, ele acordou. Aí, eu fiquei um pouquinho com ele. E aí, eu gosto. E eu dou pra casa, tchau. Cheguei em casa, só tomei meu banho. Agora, vou gravar um get to work me pra vocês. Ai, gente. Achei que ia ligar, não ligou. Estamos indo jantar. Como é que faz aquele seu? Ai, eu fiz get to work with me. Ao don'ts. Deixo uma foto aqui, pronto. Aí, a gente tá indo jantar. Quanto que horas a gente chega lá? É, quase oito. Dez pra oito. Dez pra oito. Uma fome, que eu não comi nada. Tarde, você comeu? Não. Lá, eu mostro pra vocês. Cheguei, vim. Cheguei pra gente. Gente, mudamos de lugar de novo. A gente tava ali. A cadeira tava muito baixa, que tá melhor. Acho que o água e o fio, o abner. A gente pediu um chum pra dividir. E camarão penalti. Olha, esse aqui tá aqui, tá? Nossa, gente, não era cru? Ai, que rio, passou, hein? A gente pegou pra dividir. Ai, não dá pra ver. Bom dia, quarta. Gente, ontem foi até engraçado. Eram umas nove e pouquinho lá no restaurante. Eu e o Águerra morrendo de sono. A gente nem conversava direito. E aí, me deu até prisão de febre. Eu tava com uma cólica, sabe? Assim, quando você quer soltar pum, não consegue. Meu Deus. Eu ficava me contorciando, que eu nem consegui jantar direito. Mas aí, gente, a gente chegou em casa, capotamos, assim. Capotamos dois. Morto de sono. Porque, ultimamente, a gente tá dormindo cedo. Bom, acordei e pedi água, que acabou a água aqui em casa. Preciso usar uma organizada aqui neste quarto. Estava bagunça pra você lavar mais, passar mais duas roupas que eu consertei ontem. Hoje, qual que é? Ah, hoje tem feira de fruta, legumes ali no centro. Eu quero ir hoje lá. Que massa. Ah, não sei, gente. Eu vou conversando com vocês. Dei uma gamizadinha ali no quarto. Minha água esteja inteiro. Gente, juro pra vocês. Tem que tomar quase água em casa. Eu tenho um restinho só de água que ajuda a um copo. Aí acaba a água. Ainda bem que agora estão vindo pra eu ter d'água. Nossa, eu espirrei um negócio que eu comprei de água perfumada, sabe? Chega o grafio. Bom. E isso, todas as garrafas de água. Ela tá vazio. Ó, e agora eu vou editar o Get You All With Me pra vocês. Estou indo pra academia. Ai, olha. Gente, ontem foi com o meu carro. E aí tem que ficar mudando tudo. E o Abra que foi dirigindo, aí ele é mais alto que eu. Daí ele muda tudo, gente. Tudo, tudo. É banco, é tudo. Vou pra academia que eu quero ver se... Pera lá, deixa eu ver se é algum lugar. Enquanto eu me arrumo. Eu quero ir no centro de novo. Ontem tava difícil de achar vaga. Se bem que também é esse horário que eu tô querendo ir. É difícil. Mas hoje o treino é mais curto. Quem sabe eu saio mais cedo. Mas enfim, é que eu vou meio dia praticamente. Pra pro centro daí. Agora 10h30. Vamos ver se eu consigo chamar até umas 11h15, talvez. Pra eu conseguir pra academia. Pra outro centro mais cedo. Porque é de lua, assim. Às vezes você consegue vagas, às vezes você não consegue. Aí ontem tava difícil. Só que daí eu tava vendo umas coisas pela internet que eu ia comprar. Não sei se eu contei pra vocês, mas o ano novo e o Natal vai ser aqui em casa. E aí eu não... Só que eu falei, ah, gente. Queria achar, tipo, pessoalmente, sabe? Até chega. Até chega, né? Se ter sexta. Que é bem marcado o livro. E as coisas que eu queria pro Natal e coisas que eu queria pro Ano Novo também chegaria. Mas eu quero, sabe, ver. Aí eu quero ir nas lojas. Também quero ir. Da lembra, assim, que eu não comprei, né? Porque eu não tinha lugar pra estacionar. Oremos que hoje tem lugar pra estacionar. Oremos. É isso. Partiu. Trente e perna. Jesus, faleci. Agora, perdi o centro. São 11h16. Gente, não acho lugar pra estacionar. Quer dizer, até que tinha um lugar, só que eu sou horrível. E baliza. Aí eu achei que um cara ia sair na frente. Aí eu saí. Bem, dá umas ponta régua com isso. Eu tava ouvindo. E eu já sou ruim. Eu ia ficar meia hora. Mas tudo bem. Eu ia testar. Eu ia tentar. Agora eu vou dar uma volta pra ver se eu acho um lugar. Se não, eu vou ver de para lá. Ó, aqui tem um lugar. Só que tá muito longe. Dos lugares que eu quero. Eu vou viver nessa rua. Depois eu vou descer. Qualquer coisa eu vou ter que parar num carro fundado de juda mesmo. E aí fazer o que? Pernas. Pra que te quero. Tem que ficar andando mesmo. Agora eu estou aqui. Comprei. Aqui, ó. Bonitinho, né? Gente, comprei. Não fiquei mostrando muito? Ai! Vai, moço. Porque eu fiquei com receio. Porque tinha muita gente no centro. E aí eu não queria ficar pegando meu celular e tudo, sabe? Mas comprei. Agora já é uma hora da tarde. Olha, porque eu mando uma mensagem assim pra mim. Nossa, amor. Tá comprando valinhas inteiras. Ai, pode ter virado ali, mas olha. Ah, dá pra virar aqui. Olha, quase. Agora eu vou pra casa. Tem que fazer a outra que acabou. Tudo bem? A gente tinha só pra almoçar, mas... Fazer mais. Ai, Jesus. Pelo menos milha verde uma coisa. Cheguei em casa. Já tá até pontando isso. No... Pra fazer... Vou tirar as coisas aqui dessa cola e eu mostro pra vocês. Tem coisa que eu deixei lá embaixo? Aí depois eu disse e mostro pra você também. Pra vocês também. Pera aí. Ó, comprei toalha de mesa. Acho que vocês viram quando a luz tava cortando pra mim. Comprei dois toalhas de rosto. Doas toalhas de rosto que a gente comprou... Eu comprei na internet da mesma cor e da mesma marca, né? De banho. E aí eu não tinha na internet o de rosto do mesmo acordo. Aí eu achei, né? Lá na mesma hora de comprar esse aqui. Aí eu comprei. Um marinho verde. Eu até vou pra pra lavar. Comprei esse aqui de aroma, sabe? Esse aqui é de bambu. Que eu amo. Comprei um cano de tosso assim de alumínio. Esse aqui pra ralar. Uma platinha descartável. Pra colocar, sei lá, entradinhas pro Natal. Comprei pro Natal também. Esse aqui pra... Colocar coisinha ainda. Não sei direito o que eu vou fazer aqui. Pra pôr. Uma coisinha de... Esqueci o nome disso. Sacolinha. E esse aqui é um presentinho que eu vou dar pra minha tia. Então é isso que eu comprei. Na verdade tem mais coisa lá embaixo que eu já mostro. Gente, também comprei esses rovidinhos. Pra plástico, pra plástico. E é isso. Estou formando aqui água. E aí eu tô achando que eu comprei uma lembrancinha. Eu tô de madeira. Água no forno. E vou finalizar o vlog por aqui. Mas já vou começar outro. Não sei se ainda hoje ou amanhã só. E aí eu quero mostrar pra vocês mais os preparativos do Natal. Mais detalhes, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, o que não gostei, inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho